o cara é gueto é um parceiro matando parceira aí não é fazer ela não hein cara moto do cara velho igual a nossa e do cara tá lá na frente já velho que isso cara o cara tá com nito na motoca velho ah não é tu que é gordo aí tá tá afundando a moto aí velho eu tô tentando o cara tá com nito e onde o que que ele tá fazendo ali sai olha pega moto caralho ué vai ah ele aqui na frente porra você não tá vendo eu tô indo caralho espera não jornei a maconha velho que isso o malucão socafota velho você mandou nós seguir tudo tudo seguindo é o que é e eu também tava e e o bacilão cara Eita, levou um vacilão Aí, ó Vai, vai, então Vai, caralho, presta atenção, os caras roubaram nosso esquema ali, ó Porra Quem colocou essa merda na minha frente? Porra Porra Eu tô esperando, caralho Ah, deixa não Atirou no cara, agora tá com medo que o cara atirou pele Entra aqui na porra da moto Ah Ah, vai, então tá bom Eu tô esperando, cara, 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 eu Eita, porra. É. Ah, eu tô che... Eu vou che... Eu vou eliminar ele aqui. Porra, eu tô aqui do lado mesmo, não é favela, afinal é matar ele aqui, ó. Cadê ele? É o caminhão da maconha, velho. Caralho, é o caminhão da maconha. Velho, onde eu... Caralho, eu fiz o impossível. Alguém me matou aqui, ó. Aê! Vai vir. Caralho, tudo deu spawn do meu lado, mano. Ah, mano. Viadinho, tá me seguindo, velho. Tá me seguindo, mano. Vou te matar agora, vou te seguir também. Porra, dei mortal. Volta aqui. Volta aqui. Breno, volta aqui. Caralho, volta aqui. Porra. Caralho, esse moleque só foge de mim, mano. Eu também tô na base. Na base eu também tô. Tô aqui trocando tiro com o Breno, velho. Batendo carro e moto, mó legal. Tem um só, mano, só eu. Ah, então você tem outra base. Ah, moleque. Nós é a favela, mano. Hi, hi, hi. Eu tô indo. Eu acho que eu sei onde você tá. Eu tô indo, caralho. Espera. Aguenta aí. Aguenta aí que eu já tô na pista. O Italo que deve tá aí, cara. Aguenta aí, mano. Aguenta aí. Vico escondido. Porra, velho. Caralho, onde eu tô? O que o cara vai esperar até depois de amanhã? A base da maconha? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, mano. Tô indo. Aguenta as pilhas aí, velho. Tá, porra. Vai logo, moto. Olha isso, velho. Ah, velho. Parece o... Parece o Goku chegar depois de todo mundo morrer. Não dá, velho. Que isso. É, mas o Goku não é da favela, mano. Tá entendendo? Eu sou o Coringa, não sou o Goku. Tá, porra, velho. Eu fui... Eu cheguei... Eu cheguei, velho. Fui recepcionado a tiro. Você viu que zica? Eu acho que eu tô escorregando. Não, eu não morri ainda, né? Mas, meu... Vai, mano. Aqui é a favela. Ó, os bandidos chegando. Os bandidos chegando. Eu tô aqui no meio do nada aqui, caralho. Tô perto... Eu tô próximo do Johnny. Tô próximo do Johnny. Ó, os cara tá ligado até onde eu tô, velho. Que isso. Mano, eu já tô aqui, velho. Ah, onde eu já tá, eu não tô, né? Tô um viadinho me cercando, né? Ah, filha da... Peraí que me mataram, mas já tô correndo pra aí. Isso, fala. Tem um inimigo nosso na parte que tá falando que você tá pra ele. Peraí que você acha aí, velho. Aguenta as pilhas aí que você acha. Eu morri, mano. Eu matei o Breno e... Aí o herói dele me matou. Olha, caminhão da Coca-Cola, velho. Que zica. Ih, eu tô... Ixi, eu tô do lado do caminhão, velho. Tô até do caminhão aqui, ó. Tô até do caminhão aqui. Ih, eu vou te tiro na bunda, velho. Caralho, olha a hora de matar o Breno. Pô, estou atrapando o pneu, velho. Bom, pelo menos eu matei o Breno. Tá revoltado, moleque. Filha da puta. Para o caminhão, caralho. Para o caminhão, velho. Que isso? Porra, velho. Ih, é isso. Eu tô atrás do caminhão aqui, ó. Eu tô atirando nele agora, se você quer saber. Porra, o que que estourou? Aê, o Breno me... Ah, Breno. Lá tá 5K4 pra mim ainda. Tá perdendo. Papai Noel tá chegando, ó. Fica ligeiro. Sendo que o Papai Noel chega só no Natal. Fica quebra o Papai Noel, vida louca. Cadê? Cadê? É claro... É claro, né? O Breno me matou. Não sabe levar nada na esportiva. Hã? É, tá vendo? Mas tá estourando o caminhão. Tá estourando o teu carro. Tá vendo como... Olha o caminhão da Coca-Cola de novo, velho. Olha. Fazendo propaganda aqui, aí. Não dá, hein. Viadinho. Viadinho. Tu... Tu... É um viadinho, filho da puta. Aê, mano. Dá carona aí. Dá carona aí. Dá carona aí. Pô, valeu. Ué, você me matou agora. Matou. É, o carvalho me matou também, mano. Aham. Vem a milhão na minha motoquinha ali. Olha isso, velho. Pode nem pegar minha motoca no meio da rua, que os caras te atropelam, velho. Tem mais vocação. Se cidadão. Que isso. Não. 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 Coringa boladão. Dã-dã-dã-dã. Dã-dã-dã-dã. alguém me disse que eles filmaram isso quem? aí, favela isso aí, favela representou, hein? aí, eu tô no carro, caralho ah, tô de bebê, velho ah, para o carro, velho, para o carro eu ia matar o cara aí, o cara me matou, mate, largou no meio da rua olha ficou um buracão no meu peito o cara o cara é o cara o cara o cara é o cara o cara É mó legal ficar nessa rodovia aqui, ó. Os caras passam milhão, passam tudo em cima de tu. Pega um meteador aqui, ó. Fica fuzilando os caras. Pica exterminador, velho. Oxi. Não é zica demais. É.